entra aí tá vindo também ferrou ferrou porque eu quis salvar o outro oi eu sou fã baby eu tava aqui numa festa de halloween e de repente chegou o jason jason é quem o médico meu deus sai todo mundo da sala tudo bem a gente vai tentar sobreviver cair na casa do tome jarvis será que teria destino ser tome jarvis não sei mas a gente vai chamar ele cadê amigo tome jarvis geralmente ficar na sala o homem tira me tira fica aqui ó já vamos ligar fazer o negócio aí para ganhar os pontos pela voz de Deus sobre jarvis tá vivo não se ajude que o dia está vindo tá batendo nem mandei abrir a porta louca essa louca se governa né AJ ela olha já teve um que saiu meu deus porque a gente sair pra que a gente porque sair fica mais fácil de matar geral gente fechei a porta né tô aqui no banheiro que era privacidade não é mesmo cadê a galera alô alô tem que alguém vivo alguém que me ouça pelo visto não ou me ignoraram muito isso alguém fez alguma coisa só eu né só eu também também tá meio jome jarvis só eu liguei comigo ai deus do céu não a gente vai fugir tem a tem essa missão a gente vai escapar tá vamos escapar se a gente não escapar a gente tem que torcer para morrer por segundo ou se bem qualquer pessoa que morrer vai sair como tome jarvis eu acho porque saiu a galera né saiu três pessoas da sala já oi e falou espanhol e tal espanhol não quis conversar comigo só porque eu souber estão falando espanhol muito louco e muito baixo que eu não tô ouvindo nada não é só vocês cantão ouvir não também não tô ouvindo porcaria nenhuma e agora já é isso que eu tô ouvindo ou vamos fugir gente ainda bem que o ping do jason tá horroroso amém amém porque a gente torna sempre a internet do jason ser discada aquelas que tu tinha que descalar para conseguir um sinal a gente tem que torcer para que seja essa internet do jason para ele não nos matar só que de boa todo lado do carro ainda meu deus do céu cair na casa do tome jarvis do lado do carro não podia ser pior eu acho vamos ver se a gente acha alguma coisa eu tenho a chave na verdade nem tinha tocado que eu tinha a chave do carro só precisa achar bateria gasolina era pedir muito os caras estão falando achei a gasolina a bateria 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 galera eu vou botar nesse carro aqui porque o outro tá muito longe vou botar nesse daqui vou eu tô nem aí para os gringos eu tô nem aí hoje hoje eu tô egoístinha aproveitar que o jason não vem nem aqui ainda não posso errar ou minha querida não era não era aí aí é nóis ok agora a é só da bateria e é nóis um beijo para a galera diz não matou ninguém ainda ai deus rep de muito tema bateria na casa também tá ficando pouca meio doente também tava aqui na festa fantasia agora tô tendo que correr do jason na chuva como é que eu não poderia ficar doente e os livros onde é que eu vou correr olha a gente está dando uma sorte ultimamente né vou fechar aqui na real vou colocar lá na frente porque se o jason vier para cá meu deus vou pegar petardos prefiro petardos do que spray se o jason vier para cá eu acho que ele vai entrar pela porta da frente né que a porta que tá mais perto do carro eu vou botar esse troço aqui para ele prisar prisar esse trouxa matou ninguém galera tá fazendo coisa com outro carro não eu tô fazendo tudo tem uma bateria do mapa não tem ok mas tem uma casa aqui perto ainda gente quer ver se quer apostar quanto fazer uma aposta se quer apostar quanto que eu vou fugir eu vou botar bateria nesse carro e ainda vou pegar uma pessoa no caminho tipo uber vou virar o uber da galera eu tenho certeza que vai estar nessa casa bateria eu tô sentindo que vai estar nessa casa e matou um jason para bateria vai ter que tá aqui bateria vai ter que tá aqui não tem outra opção meu deus é outra pessoa morrendo por aqui morreu outro não é uma fecha a porta bateria onde é que tu tá tem bateria do mapa não tem aqui jesus cristo ai jesus está pra cá não sei só tá dando barulho eu acho que não eu espero que não canivete pra que né canivete não é necessário tá o jason tá pra cá eu tinha visto uma armadilha cadê vamos botar tô botando todas as armadilhas vamos botar aqui pra frente porque a porta da frente é sempre preferida dos jason fica a dica se você for um jason entre sempre pela porta de trás que é da frente a galera escolhe para botar as armadilhas porque aqui é mais perto do carro entendeu tá alguém fez mais uma coisa não fizeram nada inclusive o que morreu agora ele vem de tom e de ardes de nada aonde eu posso achar bateria tá eu explorei essas três casas será que tá na casa lá de cima pode ser que sim eu vou lá pra casa de cima eu vou gastar tudo na estamina porque eu tô com pressa eu tô com tem uma casa aqui pra frente né mas não tá bateria lá tá calma fé fé em deus que a bateria vai estar lá na frente tem um louco explorar lá tá eu tô com a chave e a outra chave tá no mapa então por enquanto ninguém vai fugir de carro por enquanto tá acabando minha estamina tá vou esperar aqui um pouquinho tá o cara não explorou pelas duas casas eu acho gente o que que esses loucos o jason matou outro matou outro tá vamos vamos tentar aproveitar que o jason tá lá em cima dos outros matando os outros e vamos tentar encontrar essa bateria pelo amor de deus todo mundo rezane cadê a batera a gente explorar essa casa mas é capaz tem umas pessoas jumentas que elas nem pegam a bateria entra pela janela eu já tô cansada estou cansada estou fazendo muito barulho inclusive não deveria olha aqui ai a bateria tá ali ai meu deus é meu dia de sorte sim com certeza vamos botar aqui chamar a polícia pelo nossa botei certinho a armadilha no chão né ó jason vai super cair nessa armadilha pegar essa bateria galera jumenta ao invés tipo não quer carregar a bateria mas pelo menos pega e solta pra galera ver que tá ali entendeu mas não pra que né pra que fazer isso eu vou fugir de carro falei pra vocês eu fiz uma aposta tá eu vou pegar vou consertar esse carro vou pegar um louco no caminho ainda se os loucos sobreviverem porque só tem mais eu e um louco vivo tem que fazer isso muito rápido eu tenho que fazer isso com uma rapidez muito louca o jason tá atrás do outro onde é que o outro morreu o outro morreu eu não sei eu não sei tá eu vou consertar eu só não posso errar a hora que eu estiver consertando porque se eu errar o jason vai ouvir que eu tô consertando o carro não erra não erra não errei boa é nóis é nóis vão fugir é agora mesmo eu só queria ter um canivete pra ficar safe onde é que o cara tá eu não sei eu vou ter que dar voltas pelo mapa porque eu não passo a unanimidade de onde o cara esteja tome de árvores cadê onde é que tu tá tá vivo ainda não sei onde tá não consigo ver o mapa ô sacanagem você por que eu não posso ver o mapa quando eu tô dirigindo sou jumenta agora não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo primeiro que eu não sei nem onde a saída a gente vai dar uma explorada aí no mapa tome de árvores não me responde não quer nem saber eu quero salvar alguém onde tá achei achei vem vem entra come on aí aí tá vindo tá vindo ferrou ferrou porque eu quis salvar o outro ferrou porque eu quis salvar o jumento que isso bugou ai deus ai deus por que fazer isso comigo deus não tá chegando nada o que tá acontecendo ó ali vai atrás dele jason vai atrás dele me esquece soltando um pedardinho aqui para poder ligar o carrinho não é mesmo liga ah não cadê cadê esse filho da mãe agora eu vou morrer agora eu vou morrer ô tome de árvores eu me sacrifiquei para te salvar então é bom tu não morrer tá lindo é bom tu não morrer porque senão o troço vai ficar meio feio pro teu lado tome de árvores tem um minuto para sobreviver pelo amor de deus se esse tome de árvores morrer a bagaça vai ficar louca cadê o jason 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 tá vindo ele não vai nem tentar pegar o carro que eu consentei porque a polícia tá chegando tome de árvores tome de árvores outra vez e se duvidar ele tem um canivete se esse louco não sobreviver porque é muito jumento o jason lá dentro da casa ó ó lá uma janela meio aberta que que é isso nunca tinha visto uma janela meio aberta chegou a polícia pra que lado foi a polícia não sei tome de árvores é bom tu chegar até a polícia é bom tu chegar ó barulho tá ali a polícia meu deus se ele não sobreviver jason tá tentando iiii teletransportou o bagulho fica louco quando a iiii tu tem canivete né tome de árvores ok se tu não fugir meu filho vai dar uma batidinha no jason ainda pra ver se o jason cai boa se tu não fugir agora tu é muito ruim gostaria de falar isso tá porque é só fugir é só sair vai tome de árvores vai fuzil amei cês me lembrem da próxima vez pra não salvar ninguém porque sempre sempre que eu tento salvar alguém eu me dou mal pelo amor de deus por que que eu tento ainda mas então é isso você gostou desse vídeo não se esquece de deixar um like um comentário fofo tá me inscrevendo no canal tá bom e até a próxima tchau